E chegamos, rapaziada! O autódromo todo nosso hoje! Vai começar! Vamos lá puxar! Vamos lá puxar! Peraí, rapaziada! O água corre muito, mano! Olha aí, 200! 200! Cê é louco, véi! E meus amigos, mano! Hoje começando mais um vídeozão pra vocês! Aqui, mano, no canal do Adahort é o seguinte, rapaziada! Hoje, mano, olha só as naves que a gente vai andar hoje, mano! É isso mesmo! Tá estágio 3 essa Porsche e aqui está, mano, o meu 350Z com motor 1JZ todo forjado, muito forte esse carro em média ele tem mais de 500 cavalos mano, de roda e essa Porsche aqui também, mano! 500 cavalos de roda! E fala pra nós, Bocadas! Onde que a gente está indo hoje? A gente vai no autódromo, pegamos o autódromo hoje! Só pra moer! Hoje é pra moer os carros do Léo! É pra moer tudo, rapaziada! É o seguinte, hoje vai ter, mano, vídeo de... Drift de racha! Drift de racha! E eu chamei mais... Rapaziada! Eu chamei o Taspo também que vai ficar a Porsche! Mano, eu chamei também os irmãos Berts que ele vai cair 8! E também com a BMW M4, tá ligado? M4 é forte, tá? É forte, mano! Tem um canhão, viu? Então hoje eu peguei o autódromo, mano! Só pra fazer atrapalhada, tá ligado? Aí vai ter a bateria! Aí vai ter a bateria! É, a bateria eu acho que não aguenta não, pai! O Z leva! Ah, a M4! A M4 eu acho que eu... Não sei, hein! Mano! Então é isso, rapaziada! O Boquinha vai dirigir aqui, ó! 350Z! Mano! Aproveita, Boca! Aproveita que essa missão é sua, pai! Mano, eu confio um pouquinho nessa missão porque ele gosta de JDM! E o bicho é bom no toque, hein, pai! Mano, eu vou indo com a minha Porsche aqui! E partiu, mano, pro autódromo! Eu vou gravar tudinho! Eu fiz também elogiando o toque, hein! O Renato é tudo que eu sou pra cima, não sei o quê! Sério? Aí a câmera desliga e ele fala, mano! Você tocou mais com o Thiago e mais com o Leite! Ah! Ele, ó! Renato é fargado! Mano, então bora! Mano, hoje vocês vão ver um vídeo muito massa que é o quê, mano? O 350Z andando na rua, tá ligado? E, mano, a minha Porsche também, mano! Lado a lado, a gente indo pro autódromo! Vai ser muito, muito massa hoje! Tomara que não chova! Se chover, a gente vai fazer drift de graça! Não vai gastar nenhum pneu no Z! Mas se chover muito, aí vai estragar os rachas, tá ligado? O climinha tá meio nublado aqui, ó! Mas, mano, então bora que bora! Vamos, Boquinha! Vamos, Boquinha! Partiu, Boquinha! Chama, pai! Nossa, que rolezão, mano! Juro! Os dois carros do meu sonho! Cê é louco, velho! Mano, olha só esse 350Z andando na rua, rapaziada! Que carro lindo! Olha isso! Mano do céu, velho! Esse carro é muito massa! Juro! Boa, cara do céu! O bagulho é muito massa, pai! Chama! Chama, meu filho! Olha isso! Rapaziada, cê tá doido, mano! Os dois carros da minha vida, mano! Os sonhos da minha vida! Ó! Um do ladinho do outro, pai! Cê tá doido! Mano, lá no retrovisor, bicho! Cê tá doido, pai! Rapaziada, começou a chover um pouquinho! Mano, eu fico imaginando Boquinha dentro do Z! Ô, nego! Cê tá louquinho pra fazer drift, né? Mano! Ele falou que quando o asfalto tá assim, é muito bom, porque é só acelerar! O carro, mano, já sai deslizando sozinho, tá ligado? Tipo, tá muito molhadinho, não tá chovendo muito e nem pouco! Só dá aquela molhada no asfalto e... Mano, o carro fica parecendo sabão, mano! Boquinha, se controla! Boquinha, não é saindo pro autódromo, Boquinha! Ai, Boquinha! Não, tô te vendo! Tô dando luz alta pra ele! Tô te vendo! Tô te vendo! Boquinha, Boquinha! Mano, a vontade de fazer drift, mano, é muito grande, porque esse carro, ele faz drift sozinho! Ele, tipo, se acelerou, ele escorrega, tá ligado? Carro louco, mano! Juro! Você tá dando risada, né, safado? Não, já já tá chegando, Boquinha! Bora, mano! Nossa! Tá com tremedeira? Eu imagino! Mano, aqui não vai ter como... Essa rua é muito propícia pra ele fazer uma escapadinha! Boquinha, Boquinha! Boquinha! Ah, cadê? Ele falou não! 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 Mano, vocês não tão entendendo a vontade que dá nessas curvinhas assim, ó! Mas chegamos! Chegamos! Ufa! O bom é que já até parou de chover! Ufa! O ruim seria ficar chovendo a tarde inteira, tá ligado? Aí ia acabar com os nossos planos! Mas dá uma escapadinha, dá pra dar um... fazer um driftinho... Pacho! Tá doidinho! Pra fazer uma graça, ó! E aí eu tô! E chegamos, rapaziada! O autódromo todo nosso hoje! Mano, que massa, véi! Juro, que massa! Cê tá doido? Eu amo vir pro autódromo, rapaziada! Vocês não tão ligados! Pô, eu acho que eu fui um dos primeiros a chegar! Ainda tem muita gente pra vir ainda! Vai vir os irmãos Berts! Eu acho que o Tasco vai vir com a Porsche amarela dele também! É... quem mais? Vai vir o Renan Fiorini e o Thiago Reis! Então, mano, hoje tem muito racha! Muito drift! E, mano, o dia só tá começando, meus parceiros! Vem com nós! Olha lá! Os meninos acabou de chegar! Chama, fi! Chama! Mano do céu! Ó! Pega! Falei que nós ia conseguir o autódromo pra nós? Marcha! Chama, fi! Ó os meninos, como veio! Então, marcha! Mano, eu acho que vai vir mais uma Porsche ainda hoje! E... E aí, tá na boa? Tá na boa? Tá na boa, mano! Como vocês são? Marcha, nossa! Mano! Ainda bem que parou a chuva, né? Nossa, ainda bem, velho! Nossa, choveu um pouquinho, mas ó o sol que tá vindo, ó! Vai abrir! Tá vindo! Vai, chegou o sol! Como que fosse o sol, velho! Boa! Da hora, da hora! E a primeira vez que a gente vai jogar esses carros aí na pista, assim, mano? Você nunca veio pra pista com os carros? Não, eu acho que foi um arrancada só, tá ligado? Que eram umas pistas mais curtas! Uhum! Aqui, nós nunca jogamos, não! Vai ser diferente! Mano, é a pista inteira! Tipo, aqui dá pra fazer uma arrancada! Pode andar inteira, né? Pode andar inteira nela! Da hora! Mano! A ideia não é fazer uns rachas, arrancadas e... Vamos fazer uns rachas, arrancadas e... Fazer uns drifts também! Vamos então, mano! Joga a BM, desliga todos os controles de tração e... Isso aqui é desanimar vocês não, mas olha pra lá pra você ver! Perigoso dar uma maior chuvinha daqui de lá! Não, a chuva tá indo pra lá, boto! É, né? Tá vindo! Mano, então é isso, rapaziada! Rapaziada, tá tudo chegando! Mano, daqui a pouco eu já vou trocar os pneus do meu 350Z, porque... Essas rodas aí... Essas rodas não dá, né? É caro, hein? Esses pneus, rapaziada, eu juro! Ó, pneu de drift, um palmo! E quanto tempo vai? Vai uns 10 minutos! Verdade! Se o Asfalto estiver quim, vai 10 minutos! É! Ó, tipo... Esse aqui tem um palmo e tá, mano, novinho o pneu! Nunca foi usado, ó! É, nunca ficou usado! A etiqueta tá nele, hein? A etiqueta tá nele! Aí, esse pneu aqui, ele tem um palmo e quase outro palmo! É! O pneu desse daqui custa, tipo, uns... Uns 890 reais! Uns 890 reais! Uns 890 reais! O par... O par não, né? Cada um! Aí tem que pôr mais baratinho! Esse aí é uns 300 e... 350! 350 cada pneu desse, rapaziada! Então, eu prefiro gastar uns 350, Dizem que uns de 800, né? O de 800 vai mais pra mais! Ah, não quero! Mano, hoje eu só vou brincar, tá ligado? Vamos ver o que a gente vai aprontar aqui! Quero fazer a pista aqui de Londrina! Vou dar um rolê com você aqui, hein, mano! Bora! É massa, hein, mano! Juro! Da hora, hein, mano! Caralho, tio! Esse carro é forte, velho! De verdade mesmo! Vocês vão andar, vocês vão ver! Já fez os campeonatos tudo, né? Fixo! Só que não com esse motor! Agora com esse motor aqui esse ano... Tá, tá diferenciado! A brincadeira começa a ficar legal! A brincadeira vai ficar massa hoje, rapaziada! Eu vou, mano, pros campeonatos esse ano! Só preciso de patrocinador! Eu tendo patrocinador eu vou pra qualquer lugar do mundo, pai! Aê! Eu vou patrocinar você, Léo! Patrocina eu, Boquinha! Eu vou em lavagem, cara! Boa! Pra você chegar eu lavo o carro com você! Boa! Hoje vai precisar, hein! Porque tá sujo, bicho! Chegou a rapaziada com... Os socorros! Os socorros, mano! Tem macaco, vamos colocar os pneus no Z! Isso aqui é o bravo! Tem pneu, tem macaco, tem... Danilo que prestou o macaco! Ih! Obrigado! Obrigado, Danilo! Ô, por que o Danilo não veio? Eu não tava lá, tá lá! Ele pegou alguma caixa escondida! Tá bom, então! Olha! Um galãozinho de gasolina! Vazinho não janta, gente! É, tem que buscar! Esse bagulho vai fumar igual ou não vai? Eu acho que não vai! Nossa, hoje não vai, mano! Hoje não vai... Rapaziada, isso aqui tá começando uma brincadeira, tá ligado? Eu tô gravando pra vocês o começo de como que funciona os vídeos na hora que a gente já tá tudo preparado pra ir pra pista! Mano, o povo é chegando, vamos separando aqui, vamos colocando os pneus, tá ligado? Agora a gente vai desmontar aqui a... O 350Z, vai colocar essas rodas brancas e marcha! Ô, você já não quer trazer o macaco ali, Jamie, pra nós já subir? Então vamos fazer, já! Vamos colocar aqui, ó! Eu acho que é aqui no meio, nego, tem... Rapaziada, já trocaram aqui, ó! Mano... Tá, pega! Relâmpago Marquinhos! Relâmpago Marquinhos! Chama, fi! Ó! E esse equipamento aqui, Botinho? Equipamento é de outro mundo! Bravo demais! Bagulho louco! Bagulho louco! Aí, rapaziada! Já tá feito! Doe pra ali e troquei o pneu! Doe pra, mano! Não deu nem tempo! Deu nem tempo de pegar a câmera pra gravar pra vocês, mas... Vou errar demais! Agilidade, agilidade! Bom, rapaziadinha! Já tô aqui no 350Z! Eiii! Já ganhou tudo pra vir comigo! Mano, o Coronado tá lá na Porsche! Agora a gente vai dar uma voltinha na pista, mano! Pra ver como que tá os carros, andar um pouquinho junto! Então eu falei aí, mano! Esse 350Z aqui é o meu sonho, tá ligado? E na Porsche também, é meu sonho! Então eu quero andar um pouquinho com os dois na pista! Mano, dar uma volta na pista, curtir o carro, tá ligado? E eu deixei uma volta lá pro Coronado também, pra gente gravar tudo pra vocês! Ó, o Thiago chegou agora! Ó, o bicho! Ó, vim aqui, ô, seu Zé Ruela! Chegou com pressão! Mano, tá! A quadrilha tá formada, rapaz! Só falta o Renanzinho Fionini! Bora! Bora! Chama, filho! Chama! Então bora! Ah, rapaz, tá louco? Então bora! Tá louco! Mano, nervoso esse carro, mano! Ele é um motor 1JZ, tá ligado? Ele faz... Mano, aqui eu acho que eu vou fazer um repetitinho! Só pra... Tá ligado? Vai começar! Pessoal, dá pra começar, pá! Cê é louco! Parece que o carro tá pegando fogo, tio! Cê é louco! Massa, né? Olha lá, o Léo! Vai chamar no... no Drift! Olha lá! Tá uma pega! Saiu de lado! Uhul! Vai, viado! Cê lera não! Eu não! Vou sair de lado também! Sai, não! Não sai, não! Não sai, não! Vai chamar no Drift! Tô louco! É que ele tá milhão, viado! Tá não, viado! Tá de lagarzinho! O povo não sabe, mas o Drift é em alta velocidade! Nervoso, mano! Juro! Tá vendo que é só acelerar, mano? Acelera, bagulho e joga! Rapaziada, mano! Que bagulho e massa! Dá pra você fazer um Drift pra M4 do Luqueta também! Demorou! Vem, Coronado! Vem, Coronado! Vem, Coronado! Oh, apaixona, milhão! Oh, apaixona! Vem, Coronado! Vem, Coronado! Vem! Uhul! Que louco! Mano, é muito massa esse carro, velho! Forte pra caralho, tio! Que porra! Ai, meu Deus! Mano! De verdade mesmo, é a primeira vez que eu tô fazendo Drift aqui com o meu carro! Depois que você mexeu em várias fitas, né? Aham, depois que eu coloquei o motor! Cara, tô com o motor! Mergoso, pai! Juro! E vocês mesmeram o carro. É louco! Carro demais! Marcha! Curitou nele? Cê é louco, mano! Mano, que barulho massa, rapaz! Marcha! Já não empolguei, mano. No primeiro vídeo era só pra dar uma voltinha e eu já comecei a fazer tripte. Cê é louco, mano. Eu tô ficando com tontura aqui, velho! Mano, que louco, velho! Até me tira daqui! Bora! Vídeo, velho! Vídeo, velho! Tô louco, mano! Nervoso, né? Ô! Eu não tô me aguentando! É normal! Sai fumaça assim, né? É porque do pneu entra pra dentro do carro! Não vai se puxir! Não, não vai não! Tá, mano! Mano, que louco tá esse carro, mano! Juro! Vamo ali, ó! Vamo agrichar! Vamo agrichar! Pô, acelera, vi! O aguentou aí muito, mano! Olha aí, cruzeiro! Cê é louco, véi. Cê tá doido, pai. Cê tá maluco, mano. Tá com medo? Mulher muito forte, mano. Cê é louco, meu. Ah, faltou força. Vem, carro, vem. Ah, faltou força de segunda. Vem. Olha o Braia da quebrada. Cê é louco, tô ficando zonzo. Ô, viado, tá muito vazio. Marcha. Rapaziada, cês não tá ligado, mano. Eu não empolguei. Mano do céu, dois pneuzinho aqui. Não dá nada. Deixa eu contar pra sair do Coronado. Viado, eu não consigo acompanhar o Zito, viado, com a Porsche. E, ô, eu fiquei com medo que cê desceu isso aqui a 200 de Z. E eu falei, viado, eu não te parei lá. Cê é louco. Eu falei, não, porque vai, você não tá. Tá louco. Rapaziada, eu juro, é muito rápido, tá ligado? Eu não sei se a GoPro passa a sensação de velocidade pra vocês. Mas é muito, muito, muito rápido. Mano, juro, eu não sei se vocês conseguem ter essa sensação de velocidade. E ainda mais, mano, do carro. Mano, eu tava na cidade. Tentei fazer aquela subida de terceira. Eu vi. Ele vem em um... Mais rápido, né? Mais rápido ainda. Mas dá medo, né? Mais rápido, mano. As curvas eu não consigo te acompanhar, mano. Cê faz as curvas muito rápido. O único jeito de acompanhar é se eu fizer drift também. Tá louco. Saiu pra lá. Não, vou não. Mas tipo assim, aí vem o quê? Fazer a curva do lado e dentro. Dentro e eu faço tudo de fora. Mas vai circular de dentro. Pô, mas é muito massa. Rapaziada, esse rolê que eu acabei de dar com o meu 350Z na pista e com a Porsche, nos vídeos passados eu já tinha feito com a Porsche. Eu fiz a volta mais rápida, que é esse vídeo aí. Cê tá doido, rapaziada, mano. Eu vi uma tipo 130 por hora, rapaz. Nervoso. A volta mais rápida que você fez foi o 1.34 e essa aqui foi o 1.35. 1.35? Uh! Tá respirando agora. Mano, eu já tive a sensação de andar na Porsche a 200, mano. Muito massa, tá ligado? É realmente um carro de corrida. Mas, mano, o 350Z, mano, é muito massa. Jamin. Sabe o que é massa? Você viu lá, do lado, aquela fumaceira subindo. Parecendo de Porsche. Mano, dentro do carro. Você não tá ligado, mano? Não tava boa a fumaceira dentro do carro? É louco, mano. E o pior, sai um monte de fumaça atrás daqui a pouco do câmbio ali. Não sei. Ela tá indo por baixo. Começa a sair onde nós. Aí ele falou, mano, vai pegar... Não vai pegar fogo? Mano, muito massa. Negra, depois você vai andar comigo. Tá forte, não. Tô brincando. Mano, vai ganhar muito massa, juro. Tá forte, hein, velho. E vai dar um racha da hora com a M4 também. Ô, vai dar um... Mano, dá pra fazer vários bagulhos, velho. Juro. Hoje a gente pegou o autódromo só pra gente. Graças a Deus parou de chover. Mano, vamos marchar, vamos moer. E agora vamos fazer o seguinte. Um racha, pai. Um racha. O que é? Porsche? Mano, um Porsche versus o 350Z. Eu acho que ele é, mano. O Z é forte, não é? Cara, você pegou 200 aqui, mano. Eu tô ligado. 200? Ô, a turbina é muito... É que não tem marcador de velocidade, né? Não. Então você não fazia ideia. Não, eu só tava metendo um louco. Ô, na hora que eu tava descendo... Você não tá entendendo, pai. O Bruno segurou nos ferros aqui. Ele falou, não vai parar. Ele segurou e falou... Ô, tá muito forte. Juro, engraçado. Massa pra caralho, mano. Juro. Curtiu? Ó, já já não vai fazer o desafio. Vou fazer um drifting ball no seu carro agora. Você tá confiando em mim? Agora eu tô confiando, hein? Não batemos, não condicionado. A única coisa é que sai fumaça pra caralho, né? Dá medo, né? Dá medo sair. É porque o pneu roda aqui, ó. E vai pra dentro do carro. Você é louco, vai pra dentro do carro, meu. É engraçado, né? Mas você... Acho que você vai conseguir. Eu também acho. Talvez o meu irmão vai ter coragem de deixar o carro dele também. Vamos colocar os dois. Os dois? É, um na frente e um atrás. E vai andando ainda. Tá feio, mano. Já tá começando a ficar. Então, rapaziadinha, pra finalizar esse grande rolê... Olha o bicho. Cê tá... Cê tá... Pai, hein, pai? Tá rápido, hein? Eu tô vendo. E o mais legal é que você... Ah, não vai acelerar, não! Não vai acelerar, não, não! Piada, é muito rápido aqui. É só da arrancada. Tipo, eu não tô fazendo lógica ontem. Ah... Só dessa roda aí, entendeu? Entendi. Essa roda é meio complicada. Entendi, pai. Vai vender aquele Porsche velho? O Porsche velho vai dar um poro no seu... Ah, então eu vim pra isso, né? Não vem, pai. Me convidaram pra isso. Então vem. É nóis. Eu tô pronto pra você. Eu também. Então vamos, pai. Vou dar uma rodadinha ali pra você ver. Ah, vai. Vou não. Mano... Olha isso. E o Thiago tá testando! E o último convidado chegou, pai. O último e você é o primeiro. Duvido. Como é que tá as rachas aí? Mano, tá massa. Acabei de dar uma volta com o meu 350Z na rua... Na pista... Na rua, né? Mano... Me empolguei já. É. Aí, ó... Fiz isso. Não sei. Mano... Sabe aquela curva lá embaixo? Fiz ela toda. Sabe aquele ação que não é isso? Fiz o carro certo, mano. Sabe aquele ação que não é que passou... Aquela vez com o... Ah, eu fiz ele pra sair pra mim o bosquinho. Mano, eu tenho mais dois pares de pneu ali... Pra não é moer. Que não é status. Tá aqui, ó. Mas vocês já fizeram algum rachas ou não? Não, vou fazer o primeiro agora que é o... Ah, então tá certo. A experiência é se divertir então. Isso. Eu tava só aquecendo. Não fechou. Não, mas é tudo play. A experiência é se estragar pra eu chegar. Rapaziada, então é isso, mano. Vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É, mano. Nós temos que agilizar esses rachas. Valeu, falou aí. Fui.